Fala Pessoas, mais uma vez o Hello World aqui testando mais um personagem que é o do Robos É isso mesmo, nem sei o que ele faz Atira foguete Solta uma bolha Ele voa Eu consigo voar E o que? Solta um Super Egg Knights Beleza Vamos ver se eu consigo jogar O F ele só voa rápido, beleza Tranquilo, tranquilo Nem sei que mapa é esse, cara Nem... Tô ligado, vamo lá Vamos ver se é um mapa da hora Um mapa da hora Atrapalhando a galera Fui pego Fui morto Velozmente Porque meu time, onde está? Cara, tem 3 aqui do meu time Cadê o resto? Ah, cês tão aí? Puta que pariu, viu? Os caras tão lá na PQP, mano Que medo é esse? Ai, ó, ó, ó Nem tem como Não tem como Não tem como Não dá, cara Não dá Mano, deram uma flanqueada louca, hein? Falei mal e eu... Os caras pelo visto acertou agora, hein? Mas tem como Me pego Me pego Me pego Quase, hein? Quase tirei vida páss vezes mesmo Tem um monte de gente atrás do... do... do tú dragging Uh! Também não fui muito com a cara desse drago aqui, nesse dragão não. Também não comprei item, esse aqui é o que? Já tinha perdido, eu reclamando do time e eu não comprando item, beleza. Bom, perdemos, logicamente. Não tô tirando muita vida não, hein, meu. Um dragão agressivo desse ficou muito menina. Beleza. Vamos ver. Vamos, bear. Eita, o cara tá aqui, mano. Nossa. Tem que falar que ele morre facinho, né? Ó. Nem sabia que os cara tava aqui. Está sendo o pior jogo até agora, pensei que eu tava ruim de suporte. Ah, entendi, eu tenho que ir atirando a bola. Beleza. Entendi agora. Ó, milagre. Mano, para de me agarrar, mano. É toda hora. Que maluco pegue dele. Que maluco pegue dele. Beleza. Vou pegar um pouquinho de defesa. Não tô sabendo jogar com ele não. Dourou. Ih, os cara tão chegando, mano. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Se tira ali no moito. Não, não. Se tira. Especadre os canais no final. Mano, que bagulho é de ser louco mesmo. Beleza, mais defesa porque tá foda. Que isso, que agressivo. Oi, menina. Beleza. Opa, por que eu tô andando sozinho? Ah, ele afasta você do personagem. Sabe que eu não sei como eu morri? Pois é. Pum, pum, pum. Ó, pum. Tô voando, amigos, voando. Eu vou, amigo. Ei, bomba sem item. Realmente, mano. O cara não comprou, mano. Aparecendo eu. Uh! E aí, galera? Você escuta o ferra, né, mano? Eliminei alguém? Nem vi, mano. Nem vi, nem vi isso. Olha pra trás, mano. Olha pra trás. Chegou. Fui morto por alguém. Ó. Uh, uh, uh. Nossa, nossa. Que zona. Não tô nem voando, né? Eu não sei se voar ajuda ou atrapalha, porque ele voa tão devagar. Ai, ai, eu achei ele é uma bosta. Aí, ó. Facinho. É um alvo. Ele fica tipo aqui. Atire aqui em cima de mim. Beleza. Onde os caras estão, mano? Pum. Achei. Beleza. Bom, o negócio é ficar perto da carroça pra empurrar ela pra trás, né, mano? Nossa, quem me matou? Tem um pipi aqui atrás. O pipi. Tô morto pelo pipi, mano. Esse aqui mesmo, né? Não é tão bom assim pra ele, mas... Tô sem paciência já. Mano do céu. Desastre, cara. Tem personagem que realmente eu não consigo me achar. E não sai falar como... O que é que é que é que eu não consigo me achar? É história? É história? O que? Mano, me deixe em paz. Cadê ele? Ué? Ahá, bonitinho. Apenas aceitem. Agora eu vou chegar ultando lá no meio, vou tirar o tanque deles, provavelmente. Se eu conseguir, né? Não dá de movimento, velho. FIVE! Eu gosto da voz do rei bomba aí. King Bomb. Ah, ele não comprou item até agora. Não sei como a gente não perdeu ainda, com os caras sem item. Não, 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 não. Apenas aceita! O que o nosso amigo tá fazendo ali? Caraca, ó. Inútil, sou inútil. Tô fazendo muito mal. Tem grade da agilidade, vai, velho. O cara não tá comprando nem item. O cara não tá comprando nem item. Nossa, mano. você é louco errei porra coroa não eu não porra então pegando de novo a defesa com a carruagem pegaram nã há 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 o último Os Drakens morreram! Escapou, né, bonitinha? Olha o dano que eu tiro e olha o dano que ela atira, bem mais! Muita sacanagem! Pera essa vida aí, mano. Você morreu. Você goleu. Tem ninguém. Cadê os caras, mano? Volta, volta essa porra, volta essa porra. Não, mano. Viroge, vem! Uuuuh, meu amigo! Essa bomba é muito louca dele. Pfff! Sabia! Behold! Puff! Puff! Que pinto feio, né, mano? Puff! 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 Dá pra comprar o item, né? Puff! Puff! Nossa, mano, deu na boquinha Defendemos Cara, não tem Não tem como, ó Vamos tretas Opa E aí, minas, belezas Seu cabelo é mó da hora, hein, meu Deixa eu ver essa textura aí E aí, Fernandão Da hora é madura, hein, meu Esse rio aqui é zoadaço Olha aqui pra mim, mano Ah, até que interessante, velho Bem, uma ideia bem Super Mario Beleza, vamo lá O Rocket Launch poderia ser que nem o Quake, né, mano Quando ele atira, as pessoas voam de qualquer jeito Tentar acertar, hein Não sei se foi Aham Que porra Enfim, vamo pegar dessa vez? Cês conseguem, senhores? Ah, mano, sério? Cadê, filha da puta? Essa tartaruga é o capeta na terra Mas vamo pegar Morreu o time todo É só esperar Não tem um ult Até chegar alguém Vergonhoso E o Rei Bomba nem deve ter comprado o item Ele tava de skin, ou não? Ele é assim mesmo E foi o nosso Rei sem item O suco de peito Olha, provavelmente é uma cagada, ó Lógico Lógico Tá, eu matei suco É isso aí, galera Esse foi o Drogos Não gostei Não gostei Mas é isso aí É o que temos para hoje Vou testar outro personagem No próximo vídeo Obrigado muito Até a próxima Até a próxima